Música E ai pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Zaptura de Polygames 10.000 Polygames não, Dolados Craft E estou com mais um vídeo para vocês, aqui junto com a Isla Gamer e MC Pasta A gente vai começar a série assim Uma série, eu já vou pegar o baú Que ela recebe seu kit E fui O objetivo da série é sobreviver É quase igual ao Vênus Aventureiros, só que sem mods Aqui a gente tentou jogar com mods e travava muito E agora eu já parti para pegar madeira Voltei Voltei Tchau, tchau, tchau 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 Opa, ali é bom. Os inimigos desses leds. Uh, a gente carvalha. A gente carvalha. Tchau. 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 Bom, esse pessoal vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e clique no gostei. Se não gostaram também clique no gostei. Adicione os favoritos. E até a próxima. Fui.